Olha o vermelho. As meninas gostaram do bordô, né? É, o vermelho sempre agrada. Ele é muito sensual. Esse é frente única. Fica mais bonito. Ele é frente única, então as costas ficam bem aparentes. E ele é inteiro transparente. Bem legal. Pra usar com vestido com decote, fica bonito. Costas aparentes. Então ele tem esse toque bem diferente. E esse é o bordô que nós falamos, né? O vermelho que não é tão gritante. Não, lindo. E atrás você também pode usar com vestido, porque ele é frente única. Muito legal. É. Bonito também. Ele é uma peça confortável. É bordô. É uma peça confortável. Agora eu vou chamar a Fernanda. Essa é uma graça mesmo. A mulherada aí da plateia curtiu. É. Esse também, negligenciar artesanal. O branco sempre agrada. Ah, é? É, o branco é branco. Gente, eu adorei esse negócio assim, meio transparente das costas. Isso é legal. E Luciana, pra uma mulher? Muito legal. A alta fica muito elegante. Mas onde vai com o Rob? Rob de Chambra. Como? Onde vai com o Rob? Pra descular linda em casa. Ah, entendi. O branco, ele tem esse apelo noivinha, que as mulheres gostam bastante. Ele tem essa inocência. Pro bofe, te ver assim, sábado, quando você acordar pra tomar café com o bofe? Não é? Por favor. Gente, coitada do meu bofe. Ô, Luciana, mas esse daí... Com aquele moletom velho. Ô, Luciana, mas esse daí você tem que deixar a janela até aberta pra até o vizinho ter inveja do look que você tá usando. Ah, é lá em casa e ele me vê pelada todo dia? Não esqueça. Ah, então... Ele nem tá querendo ver de hobby mais. Não, não tá. Vai tá melhor. Tá fazendo sucesso sem. E aí? E aí?